Jornal da Manhã. Campanha promove a partir de hoje em Manaus dezesseis dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres. Justiça pela paz em casa. Campanha começa nesta segunda-feira com mais de mil audiências pautadas. NSS começa a pagar hoje em segunda parcela do décimo terceiro salário para quem ganha até um salário mínimo. Congresso pode limpar pauta de vetos nesta terça-feira. Concentrações globais de CO2 atingem novo recorde. Após votação acirrada, corte eleitoral do Uruguai adia anúncio do novo presidente. Grêmio vence Palmeiras e dá título do brasileirão ao Flamengo. Após defender a filha que era assediada, homem é morto a golpe de terçado no Tarumã. Ao cobrar aluguel, dono de kitnet é morto por inquilino com três tiros lá no Rio Piorini. Grêmio brutal no Rio do Vale Dois. Mulher é assassinada a golpes de faca e inchada e ainda teve um dos olhos perfurado. O final de semana em Manaus foi violento com oito mortes por violência. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que é de oitenta por cento a probabilidade de chuva. Para o clima a tempo a chance de chover quinze milímetros é de noventa por cento. O domingo foi de muito calor com máxima de trinta e quatro graus e hoje a temperatura não deve ultrapassar os trinta e dois graus Celsius. Malaz amoece com vinte e cinco graus e noventa e um por cento de umidade no ar. Os centos estão com oito quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira vinte e cinco de novembro. Chegamos aos trezentos e vinte e nove dias do ano e faltam trinta e seis para terminar dois mil e dezenove. Dia de Santa Catarina de Alexandria. É o dia da Baiana. Dia internacional contra a exploração da mulher. E o dia mundial do doador de sangue. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto internacional Brigadeiro Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. Mil seiscentos e quarenta e um inicia-se a invasão holandesa no Maranhão ordenada por Maurício de nação. Mil novecentos e cinquenta e cinco Nereu Ramos, presidente em exercício, decreta estado de sítio que vigora até a posse do Juscelino Kubitschek. Mil novecentos e sessenta e três, os restos mortais do presidente americano John Kennedy, são enterrados no cemitério de Arlington, em Washington. Mil novecentos e oitenta e um, o Papa João Paulo II, nomeio cardeal Josep Ratzinger, o futuro Papa Bento dezesseis, prefeito da congregação para a doutrina da fé. Mil novecentos e noventa e nove, um garoto cubano de cinco anos, Elian Gonzalez, é resgatado por um pesca, por pescadores, enquanto flutuava em uma câmara de pneus na costa da Flórida. Mil novecentos e noventa e oito, a corte dos lordes de Londres anula a decisão que reconhecia a imunidade do ex- ditador chileno Augusto Pinochet, acusado de crimes durante a ditadura militar no país. Cinco horas e cinquenta minutos. Local. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, bom dia Eduardo. Bom dia, Paulo. O Nilson Sonoplasta Hernandes Sampaio. Nesse fim de semana, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária cancelou o cadastro de oito visitantes que tentaram burlar a segurança das unidades prisionais. Os casos foram registrados em três presídios, entre sexta-feira e o domingo. Após os procedimentos administrativos, os visitantes foram levados ao departamento integrado de polícia para as medidas cabíveis. Neste domingo, uma mulher tentou entrar com cento e cinco gramas de drogas em suas partes íntimas do complexo penitenciário Inísio Jobim e o compagem, mas foi descoberta durante revista no equipamento de escaneamento corporal Boris Khan. Na unidade prisional do Puraquecuara, duas visitantes deixaram de entrar no presídio porque uma delas levava duzentos e quarenta e sete gramas de erva esverdeada, supostamente maconha prensada e a outra escondida a quantia de cento e cinquenta em sua roupa. No sábado, mais três mulheres foram flagradas na UPP com um microcelular, cada uma escondido nas partes íntimas. Além do telefone, uma delas carregava uma poção de cento e quarenta e nove gramas de entorpecentes, possivelmente maconha. Na sexta-feira, um homem e uma mulher foram impedidos de entrar no centro de detenção provisória masculino dois, o CDPM dois, com cento e duas e cento e oitenta e uma gramas de drogas, respectivamente. Em ambos os casos, os ilícitos estavam nas partes íntimas e foram descobertos durante a revista do Bodscan. Alberto Pelegrini, o pessoal continua querendo burlar, mas e parece até que não sabem que não pode. E todo mundo falando isso o tempo todo, a imprensa divulgando e tentam burlar, querendo adentrar os presídios da cidade com drogas, com telefones celulares e outros ilícitos, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, né? Mas aí a CEAP vai, já está com equipamento novo e consegue impedir esse tipo de ação criminosa, né, Paulo? Quem entrar com objetos aí que não podem entrar nas penitenciárias, hein? Na unidade do Puraco Equara, na Nisa Jobim, todos já tem aí esse campo, aluguerra, um equipamento aí muito bom, equipamento de última geração, que, né, detecta todo e qualquer tipo de entorpecente, de ilícitos que possam entrar nos presídios. Pois é, Peregrini, levando dinheiro, levando telefones celulares, muitas drogas e finalmente parece que a fiscalização agora, Peregrini, né, é eficaz, não? É eficaz, Paulo, Guerra, a CEAP, né, melhorou bastante aí, mudou muita gente na CEAP, né, mudaram muitos funcionários e investiram bastante, né, ou em relação a esse tipo de equipamento para detectar esse tipo de material. Antigamente a gente, né, vamos ver agora, Paulo, nas próximas revistas, né, se ainda serão encontrados aí, eh, celulares, eh, estoques, faca e aquele material que nós já estamos acostumados a ver. Peregrini, tivemos aí um final de semana, inclusive aqui alguns comentários sobre isso, final de semana, com muita violência, assaltos, assassinatos, durante as comemorações dos títulos do Flamengo. E, lamentavelmente, não é, Peregrini, as pessoas se excedem, muitas até morreram, eh, infartaram um negoção, infartar por causa do Flamengo, ou do Fluminense, do Botafogo, seja lá de quem for. E perde a vida por causa de um time de futebol, é lamentável. Vamos torcer, assim como você, que estava muito eufórico e emocionado com o desfile do Flamengo pelas ruas do Rio de Janeiro, inclusive chegando as lágrimas como o Eduardo Silva também. Muito, muita emoção por parte desses dois companheiros. Pois é, Paulo, tivemos um no final de semana aí, né, de muita comemoração, oito, a gente também recedendo, passando da conta, outros brigando, e por aí vai, Paulo. Até que nós esperávamos, eu, por exemplo, esperava uma movimentação maior nos pontos de soporte, mas, eh, felizmente, né, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma, eh, notícia de óbito devido a um confronto, assim, entre torcedores, etc. O que houve, sim, foi algumas brigas, uma aqui, outra ali, e um rapaz que estava assistindo o jogo foi assassinado, mas não tinha nem, não tinha nada a ver com o jogo, pelo menos, é o que se diz até o presente momento, duas pessoas, Paulo, entre uma delas, uma mulher que entrou em estado gravíssimo no pronto-socorro Platão Araújo, ela tava assistindo o jogo e passou mal, e por pouco, Paulo Guerra não morria, né, ela teve que ser reanimada no pronto-socorro Platão Araújo. Um rapaz de dezesseis anos, um adolescente ainda, também foi assistir o jogo, mas ele não queria que ele saísse de casa, ele resolveu ir assistir o jogo peregrino, e o que aconteceu com ele? Foi barbaramente assassinado, Paulo Guerra, ele foi assassinado com vários tiros, as informações não contam que ele já havia sendo procurado, né, por um possível acerto de contas, ainda assim, ele quis sair, né, quis ver o jogo em um bar, localizado na Avenida Beira Rio, no bairro do Coroado, e acabou sendo assassinado com dez tiros, isso durante o jogo, Paulo Guerra. Peregrino, durante a euforia, eh, pela Copa do Mundo, o meu irmão disse o seguinte, e depois que o Brasil foi campeão, né? A minha vida melhorou muito depois que o Brasil foi campeão do mundo. E a tua, Pelegrino, mudou muito depois que o Flamengo foi campeão? Paulo, não mudou, né? O que é legal é a gente, né, brincar com os torcedores que estão. Eu quero saber se, eu quero saber se melhorou a vida, Pelegrino. Não, não melhorou, mas que é gostoso, é, viu, Paulo Guerra? Essa sensação aí que muitos não, nunca sentiram como ser campeão da Libertadores, ah, é uma sensação maravilhosa, Paulo. Pois é, Pelegrino, eu prefiro não ser campeão de nada e continuar ganhando meu dinheiro tranquilamente. Ah, tá, ninguém, ninguém do Flamengo perdeu o emprego por causa do jogo de ontem, viu, Paulo? É, mas muitos perderam a vida, né, Pelegrino? Vamos deixar esse negócio de futebol pra lá, que aqui é outra história. Vamos, Paulo, vamos, mais um dia cê vai conhecer o doce sabor de ser campeão da Libertadores. Não, Pelegrino, eu não tenho essa essa pretensão, não, vamos esperar que as coisas aconteçam. Vamos, vamos. E, Pelegrino, me diga uma coisa, como é que tá o tempo aí na região onde você se encontra, meu caro? Meu chefe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o tempo tá, já começa a ficar claro, viu, Paulo Guerra? Já tem os primeiros, né, raios de sol, já começa a ficar, já pode até dizer, Paulo, que tá quente, já dá pra, geralmente essa hora a gente fica batendo esse primeiro papo, eu fico com o ar condicionado do veículo desligado, agora não, já teve que ligar, Paulo, tá quente, eh, a prenúncia aí, eu não não tive oportunidade de ter acesso à previsão do tempo, mas o que a gente pode ver aqui fora, Paulo, principalmente na área da zona leste da cidade, é que começa a ficar, começa a ficar quente nesse momento, Paulo, já temos aí a presença do sol, eh, chegando firme e forte. A meteorologia falava ontem que a temperatura, a temperatura máxima seria de trinta e um graus e a temperatura ontem subiu aos trinta e cinco e hoje a meteorologia diz que a temperatura máxima será de trinta e dois graus, ninguém sabe aonde, não é bem grande, porque já está fazendo calor a essa altura. Pois é, Paulo, e quando chove, né, tá falando de calor, eu lembro do congestionamento que nós tivemos na última sexta-feira, até conversávamos sobre isso, né, Paulo? Em meio a muita chuva na cidade, geralmente quando tem chuva, a situação do congestionamento não é fácil, né? Esperamos aí que não tenhamos aí tanto congestionamento hoje, agora o fato é que na última sexta-feira, quem dirigiu pela cidade, quem estava voltando pra casa por volta das dezoito horas, sentiu com certeza, Paulo, eh, o que a cidade estava com o congestionamento daqueles devido às chuvas. Eu esperava aqui o giro de notícias aqui, eu estava até ouvindo no carro o giro de notícias falasse sobre esse engarrafamento enorme na de João Batista, mas não ouvi essa matéria não, mas o engarrafamento foi enorme peregrino e no trecho entre o boulevard até o shopping cinquenta minutos pra quem estava dirigindo ali há muito tempo. Eu tava no no outra parte da cidade, Paulo, tipo ali pela área do distrito industrial, pela pela rotatória da Samsung, quem vinha pela avenida Buriti, tinha um congestionamento que já se aproximava a rotatória da SUFRAMA, realmente nós tivemos um grande congestionamento na sexta-feira. Pellegrini, um crime brutal no Lírio do Vale, essa mulher foi assassinada, ninguém sabe a motivação ainda, não? Não, Paulo, não se sabe ainda a motivação, ah, logo na nossa primeira reunião de pauta, logo no começo dessa madrugada, amigos ouvintes de Jornal da Manhã, conversava com o Paulo Guerra sobre eh esse crime e ele me passava ainda alguns detalhes da situação realmente foi eh de muita eh eh tortura, né? Essa mulher segundo as primeiras informações do Departamento de Polícia Técnica Científica, ela foi torturada, né? E foi morta a facadas, a golpe de enxada e o Paulo Guilherme me trazia alguns detalhes, inclusive ela teve ferimento sério no olho, não, Paulo? Pois é, Pedro Guilherme, foi uma enxadada que ela pegou eh no rosto também e atingiu um dos olhos. É lamentável, foi muita violência contra essa mulher, mesmo que, sei lá, ninguém sabe o que foi que aconteceu, a motivação e foi dentro de casa, né, Peregrino? Dentro de casa, Paulo Guilherme, a polícia já está investigando, segundo a os policiados que estiveram no local, já tem uma linha de investigação, mas para não trabalhar as investigações não foi passado a imprensa, mas realmente o corpo da mulher foi mutilado, foi torturado e infelizmente ela acabou morrendo dentro da própria casa onde morava. Peregrino, tem algumas histórias aqui interessantes através aqui o aplicativo humano, é o pessoal contrário, né? O teu time, se a o Flamídia só ganha a Libertadores de trinta em trinta, é de trinta em trinta e oito anos, a próxima só em dois mil e cinquenta e sete. Aí meu amigo, esses que viram ontem, e aí aliás no sábado, com certeza todos já partiram dessa prateada. Pois é, Vidaquim, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo Guerra trazendo aí também, que uma pessoa foi morta a facadas, outro foi morto no tutuante a golpes de terçado, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, com o passarinho da morte. Cantou forte na cidade. Paulo Guerra. Até daqui a pouco. Mil pessoas participaram da décima sétima edição da corrida pela vida que aconteceu na manhã desse domingo, partindo do estacionamento da fundação hospitalar de hematologia e hemoterapia do Amazonas Emoã, na avenida Constantino Nelly, seguindo a até o Mário Pinto, antiga da Cibargas, como trocam o nome de ruas em Manaus, até chegar na avenida Pedro Teixeira, totalizando um percurso de cinco quilômetros. Após doze minutos e dezessete segundos de prova, o atleta Juarez Rosa Silva foi o primeiro a completar a corrida. Quando não tem nada pra fazer no parlamento, eles resolvem trocar o nome de o nome de ruas em Manaus. Como trocam o nome de ruas aqui nessa capital? O serviço nacional de emprego Cine oferta a partir das oito horas de hoje, setenta vagas de emprego nos postos do Cine em Manaus, da avenida Constantino Nery, no São Geraldo e no shopping Felipe Dal, na Camapuã, no Jorge Teixeira. Seis horas e cinco minutos em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zeguideg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapru vive um momento apoteótico das luzes coloridas do período natalino. A cidade recebeu uma roupagem cambiante de cores e brilhos de moda anunciava a chegada da festa cristã mais esperada do ano, o Natal, que simboliza o nascimento do menino Jesus. Para isso, a prefeitura preparou uma grande ornamentação, enfeitando ruas e avenidas de forma acolhedora a quem visita a princesinha do Solimões. A inauguração de iluminação natalina se deu neste final de semana, reunindo centenas de pessoas que lotaram o estacionamento da estação rodoviária para o acendimento das luzes que irão colorir a cidade até a chegada do ano novo. E é esse momento mágico que faz surgir as margens do Solimões, uma verdadeira cidade luz, que este ano, além da tradicional árvore de Natal da boa da cidade e em toda a extensão do Boulevard Pedro Rádio, também foi erguida em frente a estação rodoviária, um coreto natalismo de de modo a recepcionar moradores e visitantes. Mas a novidade maior é a árvore de Natal da inclusão social na praça de alimentação do riachuelo que faz uma alusão a pessoas surdas com deficiência ou mobilidade reduzida e aos idosos. Um show de encanto pra quem aprecia o que é bom. Mas para nossa tristeza, muitos parecem não entender o sentido de tudo isso. Vândalos de forma cruel depredaram os enfeites da grande árvore, destruindo os bonecos que simbolizam a inclusão social. A prefeitura de Manacá por dois pediu uma nota de repúdio o que diz o seguinte, abre aspas, a prefeitura de Manacá por vem por meio desta repudiar os atos de vandalismo praticados na ornamentação natalina da praça de alimentação que representa o tema de inclusão social e que infelizmente dois dias depois a sua instalação foi alvo de depredação. Um dos bonecos em alusão a pessoa idosa teve um dos braços arrancados e a outra que representa a comunidade surda teve a mão cortada, justamente a mão que fazia um sinal com o significado de eu te amo em libras. Informamos ainda que estamos tomando todas as providências para que os autores de tais atos sejam identificados e consequentemente responsabilizados. Fecha aspas. Bem, Paulo, realmente é muito difícil entender o ser humano. De Manacá por o zeg-deg para o jornal da manhã. Seis horas oito minutos em Manaus, lamentável a depredação aos motivos natalinos que foram instalados lá em Manacapuru por parte de vândalos. Amazonas Distribuidora de Energia lidera o ranking de denúncias recebidas pela Secretaria Municipal de Direitos ao Consumidor e Ouvidoria Procon Manaus. Ah, entre as principais reclamações registradas contra empresas, sessenta e um por cento são por contestação de fatura ou abusividade de valores. Cerca de cento e vinte e três mil quatrocentos e sessenta e dois alunos da rede estadual realizarão de hoje até o dia vinte e nove as provas do sistema de avaliação do desenvolvimento educacional do Amazonas voltado a estudantes do quarto e sétimo ano do ensino fundamental e primeira série do ensino médio. O exame tem como objetivo coletar informações sobre o ambiente escolar e serviço pedagógico para que sejam criados novas propostas de ensino nas unidades da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Desde dois mil e quinze ele não era aplicado. A Defensoria Pública do Estado inaugura nesta segunda-feira às dez horas da manhã o Polo do Alto Solimões concede lá no município de Tabatinga. Essa será a quinta unidade da Defensoria inaugurada no interior do Amazonas e vai deixar o órgão ao alcance de aproximadamente duzentos e trinta mil pessoas em sete municípios da região. Com a abertura do polo em Tabatinga a população local vai poder ingressar com ações judiciais gratuitamente de maneira mais rápida. O Amazonas gastou quarenta e dois vírgula cinco por cento a menos com combustíveis no último mês de outubro em relação ao mesmo período de dois mil e dezoito. O dado era a Secretaria de Estado de administração e gestão pasta responsável por coordenar os gastos públicos do governo. A redução de janeiro a outubro de dois mil e dezenove já representa uma economia de mais de nove vírgula três milhões de reais ao Estado. Os bombais garantido e caprichoso foram convidados neste domingo para fazer uma apresentação para o presidente Jair Bolsonaro que vem a Manaus esta semana participar de culto na igreja Assembleia de Deus na Perça e na quarta-feira da FESPIN, a feira de sustentabilidade do polo industrial de Manaus. A apresentação está sendo organizada pelo governo do Estado. Sanidade de animais aquáticos é tema de palestra que será administrada hoje para produtores rurais do Amazonas. O repórter J. Rai tem os detalhes. A agência de defesa agropecuária e florestal do estado do Amazonas ADAF irá realizar hoje uma palestra para produtores rurais do estado sobre sanidade e ações de defesa agropecuária aplicada para animais aquáticos. A atividade segue as diretrizes do Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Mapa. A palestra será transmitida pelo Centro de Mídias de Educação Semeã da Secretaria de Educação e Desporto a partir das nove horas. A temática será apresentada pela médica veterinária da ADAF e coordenadora estadual do Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos Lilian Brasil em parceria com a bióloga e professora Ana Lúcia Gomes da Universidade Federal do Amazonas UFAM. Segundo a ADAF a palestra tem como intuito conscientizar a comunidade rural sobre a defesa agropecuária dessas espécies alertando os produtores para que reconheçam as doenças de notificação obrigatória em seus animais medidas de biossegurança ressaltando as questões sanitárias sobre o controle do trânsito dos animais e a importância do cadastramento de propriedades acuícolas. Seis horas doze minutos em Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas e Alisa nesta semana terceira e última edição de dois mil e dezenove da campanha justiça pela paz em casa. De hoje até o dia vinte e nove serão realizadas cerca de mil e duzentas audiências e várias ações de conscientização voltadas ao combate e a prevenção da violência doméstica. O objetivo da campanha que tem o apoio do Conselho Nacional de Justiça e acontece em todo o país é ampliar a efetividade da lei Maria da Penha concentrando esforços para agilizar o andamento de processos relacionados a violência de gênero. Eliminar a violência contra mulheres e meninas de todo o mundo é o objetivo de dezesseis do dezesseis dias de ativismo uma campanha anual internacional promovida pela organização das Nações Unidas e parceiros e que inicia neste vinte e cinco de novembro uma data instituída pela ONU como forma de visibilizar para todos os setores da sociedade sobre a necessidade de eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas independente de raça ou classe social. Em Manaus a Fundação Amazonas Sustentável em parceria com a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável Jovem da Amazônia aderiram a campanha e a partir desta segunda-feira promovem uma programação composta por debates, palestras e exibição de documentário. O dezesseis dia de ativismo encerra em dez de dezembro data em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher realizará um ato público hoje às dezessete horas para abrir essa campanha. A concentração será na delegacia da mulher no Parque dez. Polícia. Polícia. Os acontecimentos do final de semana as mais recentes notícias da noite e desse início de manhã. Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto Socorro vinte e oito de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa, uma mulher de vinte e três anos foi atropelada. Ela deu entrada era por volta de vinte e horas e trinta minutos a noite de ontem. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade durante o final de semana recebeu dezenas de pessoas, a grande maioria vítima de agressão física, outras pessoas vítimas de acidente de trânsito, foi o caso de um rapaz de dezenove anos de idade, ele foi atropelado por uma moto e deu entrada naquela unidade de saúde com uma pancada na cabeça. Logo, ele foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto socorro João Lúcio que cuidaram dele, fizeram alguns exames e não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior. Outras duas pessoas deram entrada também no João Lúcio passando mal, de pressão alta, outros aí com princípio de infarto, tudo após a partida do último sábado, uma jovem de vinte e três anos de idade, foi a que deu entrada em caso, foi o caso mais grave, né? Ela já estava praticamente, já estava infartando, teve que ser reanimada, mas graças a Deus, tudo foi feito nos conformes, os profissionais da vida, os anjos da vida do pronto socorro João Lúcio salvaram a vida dessa mulher que por pouco não parte dessa para pior após assistir o jogo. Pronto socorro Platão Araújo, no Platão Araújo, quatro pessoas deram entrada vítima de agressão física, outro por atropelamento, uma pessoa, um rapaz de dezenove anos, deu entrada vítima de facadas pelo corpo, ele entrou em uma discussão também por causa do jogo e acabou sendo aí, eh, levando uma, foi esfaqueado no braço, sem maiores, eh, sem maior perigo para a vida dele, mas ainda assim, levou alguns pontos no braço após se envolverem em uma briga no, na área da Avenida Itaúba. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade, sem antes dizer Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que a Jéssica da Silva e Silva, de vinte e três anos de idade, foi presa por policiais da Quarta SICOM, ela deixou os três filhos menores, com idade de três anos, cinco anos, e um ano e sete meses sozinhos para passar o final de semana na casa do namorado, as crianças estavam dentro de um quarto, trancadas, e a casa precisou ser arrombada para que pudesse retirar as crianças. O caso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na rua Vitória, no bairro Nova Vitória, a mãe desnaturada, a monstra, foi detida pela polícia, e as crianças entregue a casa de parentes no primeiro momento, tá? Ela deixou as crianças, o mais velho dessa história, tinha cinco anos de idade, e a desgraçada deixou os filhos, né, trancados, sozinhos, dentro de casa, para se entregar, ou desfrute com o namorado, ainda teve outro lá no IML que disse, aquele menino fala que o pessoal dela é violento, bota pra cima, tá aí, a bandidona que deixou a família, deixou os filhos de três, de cinco, e de um ano de idade, sozinha, sozinha, espera aí pra festa, e acabou sendo presa, tomara que nunca mais saia de lá. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora, quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade, e atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, Paulo Guerra, muita morte na cidade, o passarinho da morte sobrevoou a cidade, o passarinho da morte esteve, esteve no bairro do Coroado, era jogo, era final da Libertadores, e o pai estava completamente lotado no bairro do Coroado, dentre um dos sequestradores, estava um rapaz que de dezesseis anos apenas, assitindo o jogo, ele já era jurado de morte, e durante a partida, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dois homens chegaram em uma moto, se aproximaram da vítima e dispararam. Um, dois, três, seis, dez balaços no corpo da vítima, que acabou morrendo na hora, ele ficou lá mesmo no bar, onde estava assistindo o jogo, isso aconteceu no bairro do Coroado. No bairro de São José, um homem foi assassinado com um, dois, três, dez, dez balaços pelo corpo, ele estava em frente a casa onde morava, quando de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, chegaram dois pistoleiros a pé, e dispararam, e mataram a vítima, as primeiras informações dão conta de que haviam mortos esperando pelos pistoleiros, pelos assassinos, que tomaram rumo ignorado, deixando a vítima agonizando com dez tiros espalhados pelo corpo. olha saco, olha saco, olha saco, olha saco, olha morte, o bairro de Jorge Teixeira, mais uma vez foi palco de morte, com o Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tudo aconteceu assim, estava havendo uma discussão, dois homens estavam discutindo, de repente um dele sacou uma faca, puxou uma faca na cintura, e deu-lhe três facadas na vítima, que acabou sendo levada para o pronto-socorro, mas acabou morrendo logo após serem, dar entrada no pronto-socorro. A vítima acabou morrendo logo após dar entrada no pronto-socorro, o acusado é um homem conhecido como Pet, o Pet está sendo procurado pela polícia, testemunhas afirmam que o Pet é sujeito violento. E mais morte, que tome morte na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma morte chamou muita atenção dos moradores da rua F, no conjunto Augusto Montenegro, é que uma senhora foi barbaramente assassinada. A dona Luzia dos Santos da Silva foi encontrada morta na tarde de domingo, dentro da própria casa. Isso no conjunto Augusto Montenegro. Segundo a polícia e os familiares da vítima, tem forte suspeita sobre um dos trabalhadores que foi ao local neste domingo. Segundo a polícia, a mulher foi morta a pauladas, mas também teve perfurações por arma branca, como faca e inchada. O homem que estava trabalhando na casa dela pode ter sido o autor do crime Segundo os Familiares. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais morte na cidade, mais morte, morte e um flutuante, uma discussão acabou em morte e tudo aconteceu assim. Festa no flutuante, muita gente bebendo, enchendo a cara, música ao vivo no flutuante do Pesão, lá no Tarumã, quando o Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dois clientes discutiram, dois clientes começaram uma briga. É que o homem, a vítima que estava bebendo nesse bar, estava acompanhado da filha dele, estava ele e a filha tomando uma cerveja, se divertindo, ouvindo música, até que chegou um outro mais exaltado, chegou e apalpou a filha da vítima, foi lá e pegou nas partes íntimas da filha da vítima, né? Aí o rapaz não gostou, foi pra cima e houve uma discussão acalorada. O covarde, o parado, o apalpador foi embora. Logo depois, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, não demorou muito, ele voltou ao local e já voltou na companhia de um outro homem, os dois armados de teçado, covardemente, friamente, mataram o homem na frente de todo mundo lá no flutuante, com várias teçadadas pelo corpo e como se não bastasse, jogaram o corpo no rio e ainda passaram com a voadeira duas vezes em cima do corpo da vítima. Foi um crime bárbaro, um crime cruel, a polícia já está trabalhando assim de prender esses dois bandidos que mataram o homem no flutuante de maneira covarde, fria e cruel. Além de tudo, o assassino é parado, tomara que ele seja preso nas próximas horas e a podreza na cadeia. agressão física, um homem foi barbaramente morto no centro da cidade, foi na rua Miranda Leão, ele ainda não foi identificado, Paulo Guerra e ouvintes, ele foi morto a pancadas, foi morto a pauladas, várias pauladas pelo corpo, o logo depois que foi encontrado o carro-tumba do Instituto Médico Legal, Departamento de Perícia Técnica e Científica, fizeram carreto do corpo até o IML. Ele encontra-se na gaveta gelada de número dez, de novo, ele inverte a dez, ele está lá na gaveta de número dez, do Instituto Médico Legal. Com as mãos e pés amarradas, um corpo foi encontrado no bairro, no bairro Rio Piolini, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi lá na área do Parque São Pedro, Rio Piolini, por ali naquelas fronteiras que esse corpo foi encontrado, estava com a cabeça completamente esmagada por pauladas, por pedradas, por chutes, o corpo foi encontrado por populares que acionaram imediatamente a polícia, logo chegou a delegacia especializada de homicídios e sequestros, departamento de perícia técnica científica também foi acionado e o corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal. As primeiras, os primeiros procedimentos de perícia e de investigação já estão acontecendo. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, seu barriga e seu madruga do tempos modernos. Muita gente já assistiu o seriado do Chaves, quando o seu madruga se escondia do seu barriga que ia cobrar aluguel, só que foi diferente aqui em Manaus, lá no Rio Piolini, o seu madruga é armado e quando chegou, chegou um homem para cobrar o aluguel, ele foi recebido a tiros, o dono dos kitnets foi cobrar aluguel e quando bateu na porta de um dos kitnets, eu vim cobrar o aluguel, daí o homem veio de lá, não vou pagar, houve uma discussão, a discussão foi se acalorando até que o inquilino covarde, caloteio, sacou um revólver e disparou um, dois, três balaços no corpo, no corpo do dono do kitnets, que não resistiu aos ferimentos, que morreu, o crime aconteceu, repito, lá no bairro Rio Piolini, você que tem seu kitnet, você que tem sua casa alugada, todo o cuidado é pouco, aí cobrar o aluguel, tem aí inquilino pagando a mensalidade do imóvel, com bombom da morte, com tiros. O Instituto Médico Legal, realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e dois, cinquenta e dois exames de corpo de delito, e essas foram as notícias da noite e madrugada, é contigo, Paulo Guerra. Esportes. O Flamengo conquistou nesse domingo o título do Campeonato Brasileiro de dois mil e dezenove, quase vinte e quatro horas após levantar a taça a Libertadores da América. O roubo negro volta assim a ganhar o principal troféu do futebol nacional dez anos depois de sua última conquista de brasileirão que datava de dois mil e nove. E os comandados de Jorge Jesus não precisaram nem entrar em campo para sacramentar a conquista que já estava encaminhada há semanas. O título foi confirmado com o tropeço do Palmeiras diante do Grêmio em jogo disputado no fim da tarde deste domingo no Allianz Parque em São Paulo. Os outros jogos da trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro que será encerrada hoje com jogo CSA e Fluminense. Aplástico Mineiro zero Aplástico Paraná S um. Palmeiras um Grêmio dois. Goiás quatro Bahia três. Botafogo um Corinthians zero. Será um São Paulo também. A Bahia zero Chapecoense um. Internacional dois Fortaleza também dois. Na série B o Curitiba venceu o Bragantino por um a zero. O técnico do Flamengo Jorge Jesus vai receber na manhã de hoje o título de cidadão honorário do estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa. A cerimônia vai acontecer no Palácio Pedro Ernesto, sede do Poder Legislativo Estadual. O governador Wilson Witzel confirmou a presença neste evento homenageando o técnico Jorge Jesus do Flamengo, o míster. Últimas notícias. A segunda parcela do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas a previdência será liberado a partir dessa segunda-feira. A primeira parcela foi liberada em agosto e correspondeu a cinquenta por cento do valor do benefício do assegurado pelo INSS. A segunda parcela terá valor correspondente entre a diferença do total e da parcela paga no mês de agosto. E o governo planeja dividir um terminal do Porto de Santos permitindo a entrada de um concorrente para a estatal. Hoje o terminal é usado somente pela Petrobras. O primeiro passo para a entrada desse concorrente foi dado na semana passada com a inclusão do terminal na lista de projetos do programa de parceria de investimentos do PPI que é responsável pelas concessões e privatizações do governo. A Marinha do Brasil recolheu amostras de óleo no litoral de mais três cidades do Rio de Janeiro nesse domingo e enviou para análise. O material foi coletado em São Francisco de Itabuana, Macaé e Iquissamã, todas do norte fluminense. Ainda não se sabe se o óleo encontraram nessas cidades, também é o mesmo que chegou às praias do Nordeste e ao Espírito Santo. Agora seis horas e quarenta e um minutos em Manaus. O Tribunal Superior do Trabalho TST decidiu que empregadas gestantes contratadas para trabalho temporário não tem direito a estabilidade prevista na Constituição. Na sessão de dezoito de novembro a maioria dos ministros do pleno do TSD entendeu que o benefício não vale para esse tipo de trabalho regido pela lei seis mil e dezenove barra setenta e quatro norma que regulamentou o trabalho temporário. A decisão e entendimento poderá ser aplicado aos processos que estão em andamento na justiça do trabalho em todo o país. O corpo do rabino Henry Sobel foi sepultado na tarde de ontem no cemitério Woodbridge Memorial Gardens em Nova Jersey nos Estados Unidos. O religioso morreu na última sexta-feira aos setenta e cinco anos em Miami onde vivia por complicações associadas alcança. Sobel morou no Brasil por mais de quatro décadas. O corpo de Gugu Liberato foi levado na manhã de ontem do hospital onde ele morreu ao instituto responsável por necropsias e laudos de Orlando nos Estados Unidos correspondente ao Instituto Médico Legal aqui no Brasil. O transporte foi feito após uma cirurgia que durou seis horas na madrugada de sábado para domingo em que foram retirados os órgãos para doação. Segundo a família cinquenta pessoas devem ser beneficiadas pelas doações de órgãos. A família trabalha agora na 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 documentação para a repatriação do corpo. Eles acreditam que isso deva acontecer na quarta ou quinta-feira. O liberato vai ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e sepultado no cemitério Getsemani no Morumbi no Jazigo da família. Glaise Hoffman é reeleita presidente nacional do PT. A deputada federal pelo Paraná e membros o diretório nacional foram eleitos neste domingo durante o sétimo congresso da legenda. A Câmara dos Deputados deve votar durante esta semana a medida provisória que cria o programa médicos pelo Brasil em substituição ao mais médicos. A medida pede validade no próximo dia vinte e oito. Ela toda matéria no Congresso Nacional o senador Confúcio Moura MDB do de Rondônia acrescentou ao texto regra que permite a reincorporação dos médicos cubanos ao novo programa por prazo de dois anos. Outro projeto que pode avançar no Congresso nesta semana é o que instituiu o exame nacional de revalidação de diplomas médicos expedidos por universidades estrangeiras o revalida. Deputados e senadores devem derrubar na próxima sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para esta terça-feira nove dos onze vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos aprovados pelo legislativo. Cinco deles trancam a pauta e impedem a análise de outras matérias pelo Congresso. O acordo foi definido na manhã de quinta-feira durante uma reunião entre líderes da Câmara e do Senado com o presidente do Congresso Nacional Davi Alcolumbre. Segundo o líder da rede senador Randolfe Rodrigues do Amapá o acordo prevê a votação nominal de apenas dois destaques em separado um da rede e outro do novo. Com isso destaques apresentados por PT DEM PSL podemos seriam retirados os demais vetos seriam decididos na cédula de votação cuja apuração é eletrônica. Esse é julga nesta terçação que pede a cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão suposto abuso eleitoral envolvendo a atuação de hackers no Facebook e motiva processo. No mesmo dia o TSE deve julgar ação sobre a validade de assinaturas eletrônicas para a criação de um novo partido. Ela interessa diretamente a Bolsonaro que está organizando uma nova legenda. A presidente interina da Bolívia Janine Annes promulgou neste domingo a lei para convocar novas eleições presidenciais. O projeto de lei inviabiliza a nova candidatura do ex-presidente exilado do Evo Morales. O próximo presidente do Uruguai será conhecido apenas entre quinta ou sexta-feira informou a corte eleitoral. Com cem por cento das urnas apuradas a uma e vinte e sete deste domingo o candidato de oposição Luiz Lacan de Paul aparece com quarenta e oito vírgula sete por cento dos votos válidos contra quarenta e sete vírgula cinco por cento do governista Daniel Martínez. O jornal observador afirma que Lacan de Paul será o presidente depois de uma noite de resultados apertados mas lembra que Martínez não reconheceu a derrota e o próprio Lacan preferiu a esperar os números finais dos chamados votos observados. Esses votos são de pessoas que votaram fora de suas zonas eleitorais de idosos e de eleitores com necessidades especiais e que dependem de checagem especial. É uma etapa mais longa da apuração porque uma série de dados dos votantes são conferidos. Os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera subiram e atingiram um novo recorde de quatrocentos e sete vírgula oito partes por milhão em dois mil e dezoito. No ano anterior a Organização Meteorológica Mundial ilustrou uma concentração de dióxido de carbono de quatrocentos e cinco vírgula cinco partes por milhão. Em nota emitida essa segunda-feira a agência destaca que essa tendência prossegue a longo prazo indicando que as futuras gerações poderão enfrentar impactos cada vez mais severos da mudança climática. As consequências da situação incluem o aumento constante das temperaturas, a ocorrência de fenômenos climáticos extremos, o maior estresse hídrico, a subida do nível do mar e a alteração dos ecossistemas marinhos e terrestres. A nova publicação assinala ainda que os níveis globais do gás carbônico ultrapassaram a referência global de quatrocentas partes por milhão que foram adotadas pelos países em dois mil e quinze. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nessa segunda-feira. Vamos começar com o globo do Rio de Janeiro. É em doce dupla Flamengo campeão no Brasileirão após vitória do Grêmio sobre o Palmeiras. A Folha de São Paulo. Ouça a tarefa diz que esse giro de escutas da Lava Jato depende de gravidade de crimes. O estado de São Paulo estampa. Maioria do congresso se diz a favor da prisão após condenação em segunda instância. No Planalto Central na capital da república o Correio Brasiliense. Cerca de cinquenta pacientes são beneficiados com doação de órgãos de Gugu. Valor econômico. A Argentina pode fazer Brasil deixar Mercosul de chanceler Ernesto Araújo. Estado de Minas. Criança mineira é atingida por mala perdida em praia de Guarapari. No Recife Jornal do Comércio. Segundo Luiz Marque e viúva de Gugu questiona estrutura de casa nos Estados Unidos. Fortaleza Diário do Nordeste. Motorista alcoolizado atropela cinco pessoas na cidade dos funcionários e pede perdão em delegacia. Zero hora a Porto Alegre. Juiz manda assaltar advogado preso por existir a prisão e oferecer propina em Porto Alegre. Edições impressas locais que chegam a nossa relação o diário do Amazonas. INSS começa a pagar segunda fatia do décimo terceiro. A crítica. Pronteiras, ação federal, vigia no Amazonas começará por Coari. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e a editoria de polícia com Alberto Peregrini. A operação de áudio, a sonoplastia de rádio foi de Hernande Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos.